Língua, firina, música e letra, Popola, Assis. Três, quatro. Língua, firina, quando nasce Na beira de um rio Tem seu desafio De desaguar de mar Língua, firina, quando nasce Na beira de um rio Tem seu desafio De desaguar de mar Ela é simpatica Mas não tem ética A sua métrica É filosófica Não é católica Nem evangélica É muito histérica Estradicólica Não é da África Nem da Califórnia Não é da Ásia Nem de Brasília As suas dúvidas São geográficas São estambólicas São parabólicas A natureza faz Tanta beleza mais O seu assunto é Roda de paz O mundo roda a bola O vento vem talento A terra tem vigente Língua, firina, sente Língua, firina, quando nasce Na beira de um rio Tem seu desafio De desaguar de mar Língua, firina, quando nasce Na beira de um rio Tem seu desafio De desaguar de mar Ela é simpatica Mas não tem ética A sua métrica É filosófica Não é católica Nem evangélica É muito histérica Estradicólica Não é da África Nem da Califórnia Não é da Ásia Nem de Brasília As suas dúvidas São geográficas São estambólicas São parabólicas A natureza faz Tanta beleza mais O seu assunto é Roda de paz O mundo roda a bola O vento vem talento A terra tem vigente Língua, firina, sente Língua, firina, quando nasce Na beira de um rio Tem seu desafio De desaguar de mar Língua, firina, quando nasce Na beira de um rio Tem seu desafio De desaguar de mar Língua, firina, quando nasce Na beira de um rio Tem seu desafio De desaguar de mar Língua, firina, quando nasce Na beira de um rio Tem seu desafio De desaguar de mar Tchau, tchau.